Pessoal, pessoal, silêncio, a gente vai agora ouvir o trabalho de Marcelinho. Professor, eu fiz um vídeo. Sobre o que, Marcelinho? A cidade de Areia. Localiza a cidade. No Brasil, paraibano. Estado? Paraíba. Ok, vamos ver esse vídeo com muito entusiasmo e atenção, pessoal. Diamante engastado na serra, lapidado de chuva e de sol. És a areia, dulcíssima terra, mais formosa que o lindo arrebol. Areia, no inverno, é coberta por leve neblina, e suas terras possuem diversas fontes e balneários aquáticos. É também, conhecida por suas riquezas culturais, a exemplo do Museu de Pedro Américo. Voici a lista de material que nós vamos ter que fazer para realizar esse tableau. Nós utilizarão muito de cores de pintura à huile, de cores vives. Alô? Bela? É você, Bela? Não tenho intenção que aguente. Essa cidade de Areia está muito desenvolvida. Eu estou sobrecarregada. Toda noite, laptop, celular, computador. Tudo em cima de mim. Bom era no tempo de vó Lamparina. Eu, a jornada tripla. E vou morrer sem me aposentar. E aí, man? E aí, a cidade? Eu não sei por que eu vim pra cá. Eu vou falar. Olá, meu nome é Leopoldina. Eu sou uma arquitetura. De novo, né? Olá, meu nome é Leopoldina. Eu sou uma fachada de estilo colonial. Areia é uma cidade onde as pessoas gostam muito de querer colocar cerâmica novas na minha cara. Eu não gosto disso. Pra jogar um monte de tinta na minha face tem que ser com pincéis flexíveis e caríssimos. Ainda tem esses carros-pipas que passam diariamente na minha porta, abalando toda a minha estrutura. Não gosto disso. Não gosto de jeito nenhum. Nanani naná. Até porque eu sou um prédio histórico e faço parte do patrimônio cultural dessa linda cidade. É caminhão, take 2. Oi, meu nome é Tom. Sou daqui de Areia, mas moro em Campina Grande. Sou um caminhão-pipa. Ah, esse povo de Areia fala tanta coisa de mim. Se vocês ouvissem, dá vontade até de chorar. Chama eu de tô quebrando tudo. Quando passa, arrebenta tudo. E eu tô fazendo morro por acaso? Eu tô levando água pro povo que não tem. Cidade que não tem. Quebrou o paralelé-pipa? Foi o quê? Foi o caminhão-pipa. Quebrou o cano da rua? Foi o caminhão-pipa. Só tem caminhão-pipa nessa cidade, é? Tem moto, carro, caminhão. Não só tem eu, não. Então, meu nome é João. Eu sou um paralelé-pipa aqui da cidade de Areia. 200 toneladas em cima de mim, passando todo dia, toda hora. Eu não aguento mais. Quem diria que o mais fino pano da mais sustentosa roupa do elegante doutor José Rufino viveria pra virar um trapo nesse balcão, tendo que dividir o espaço com esses produtos de quinta? Essa cidade me paga. Não, lá vem ele. Não, não, não. Sou uma moça muito importante e desejada na cidade e no mundo. Todos me amam. Sou modelo, sou famosa, sou como uma diva, sabe? Vamos comigo pra festa? Que hoje é dia de brega, bebê. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar de desonra, de tanto ver crescer a injustiça, tomei-lhe-ei a decisão e a sentença está dada. Cidade de Areia, ô cidade boa da gota. Então vai se para, gravar. Então vai se para, gravar.